Hoje, a gente tá com uma promoção muito, 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 muito boa pra cuidar do seu lindo, lindo, lindo cabelo. Ah, você veio justamente por isso? Que ótimo, que ótimo. Onde que você viu o anúncio? No Instagram? Ah, muito bem, então, muito obrigada por me seguir no Instagram. Tá. Como é que você tá? Faz tanto tempo que você não veio aqui? Hum, eu sei. A vida é muito corrida, então eu posso te oferecer alguma coisa pra tomar? Um café, um chá, um suco, uma água, um café. Eu vou preparar pra você. Muito bem. Tá aqui. Eu sei que pelo horário você não devia tá tomando café, mas esse aqui não tem problema, tá? Ele vai te dar muito sono. ó, tá quentinho ainda e eu acho que tá muito bom. Tá sem açúcar. Muito bem, enquanto você toma o seu cafezinho, vou dar só uma olhada aqui no seu cabelo bem rápido, tá? Só pra ver como é que tá. Que tipo de produto você tem usado? Uhum. Eu tô vendo aqui, bem aqui nas pontinhas, ele tá um pouco mais seco. Abaixa um pouco a cabeça. Isso. Isso, a raiz um pouco oleosa. Não tem problema, a minha também é assim. Tá. Então, hoje a gente vai usar produtos especiais, os melhores da cidade. Pra que o seu cabelo fique bem hidratado, brilhoso, sabe? Com aquela maciez. Uhum. Hoje você só vai sair daqui desse salão com o seu cabelo desse jeito. Pode confiar, de verdade. Esses produtos eu tenho usado também no meu cabelo. E tenho adorado. Então, eu tenho certeza que você também vai gostar. Agora eu vou colocar a toalha aqui atrás de você, tá bom? Pra ficar bem confortável e não te molhar. Com licença. Isso, pode tentar. Tá assim. Abaixa bem a cabeça pra eu poder lavar, tá? Eu vou usar esse shampoo aqui em você. Ele vai limpar, hidratar todo o seu couro cabeludo, tá? Vou fazer uma massagem, que vai ser bem relaxante também. Vamos lá então. Deixa eu ligar aqui a água. Muito bem. Quando você tá me fantastic心izando, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Estamos准mentando. Vamos lá, eu tenho corte essa boca a militão. Olha aí, depois eu vouates ficar na minha finalira. Eu acho que essa parte é o melhor de todos. Tá bem levinho, agora a gente já pode passar o chão. Aqui embaixo também, aqui na sua nuca. Isso. Muito bem, muito bem. Vou fazer agora uma massagem no seu cabelo longo, tá? Esse corpo no cabelo longo, com a pontinha dos dedos. Muito bom. Vou pôr aqui o cheiro dela, de todos os produtos. Isso é muito bom. Maravilhoso, né? A gente vai puxar assim, ó. Mexa, pôr, mexa. Cada mechinha do seu cabelo vai ficar assim, desse jeito. Agora aqui. Tá sentindo o cheirinho aqui, ó? Agora a gente vai esperar dois minutinhos, e aí a gente tira, tá? Enquanto isso, você pode deixar o seu like nesse vídeo, e se inscrever, caso ainda não seja uma pessoinha. E se você for uma pessoinha nova, comenta aqui. Só uma pessoinha nova. Agora sim, deixa eu ver aqui. Ótimo. Vamos lavar. A água tá boa pra você assim, nessa temperatura? Não pode ser quente. Então eu deixei numa temperatura confortável e saudável pros seus fios. Olha aqui. Assim. Já dá pra sentir o seu cabelo muito macio. Pronto. Tirei bem direitinho. Bem direitinho. Deixa eu tirar um pouco o excesso de água. Ótimo. Muito bem. Agora a gente já pode passar o condicionador. Aqui, ó. E uma coisa muito importante pra você saber, é que todos esses produtos que eu tô usando no seu cabelo, são pra todos os tipos de cabelo. Do outro lado, liso, crespo, todos eles, cacheados. Mas eles também tem uma linha especialmente pra cabelos cacheados. Então eu vou passar aqui. Vou passar aqui. Aqui. Agora vem condicionar o seu cabelo. Todos os fiozinhos, todos os fiozinhos em baixo. aliás. O que foi? O que foi? Ele tá tão macio, você não tem ideia. Pode pegar um pouco pra você ver. Né? Gente, espera agir um pouquinho Retira Tá bom Então, enquanto isso, deixa eu só fazer uma massagem no seu rosto Deixa eu ver os olhos Deixa eu ver Prontinho Vamos lavar Esse é o último passo aqui no lavatório Tratinho Tratinho E agora eu pego aqui a toalha Tirar bastante o excesso Muito bom Agora eu vou desembaraçar os seus veios, tá? E aí 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 Tchau Todos os produtos são produzidos com ingredientes naturais e veganos, e esse spray aqui deixa os fios hidratados, nutridos e protegidos. Vou proteger bem os seus fios para eles não ficarem danificados por conta do calor. A gente vai dar só uma secada, não vou fazer modelagem nem nada, para você ver o resultado de como vai ficar o seu cabelo depois de todos esses cuidados. Super secador, super secador. Vamos ver também, eu vou ligar ele. Tchuuu. 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 Deixa eu pegar esse vídeo aqui pra ajudar, tá? Tá vendo? Nem precisa modelar as pontas, nem nada. Olha como ele tá lindo. Lindoso, sedoso. Muito bem hidratado. Pra trás agora. Calma, calma, calma. Deixa eu só ajeitar aqui. Tirar esses vinhozinhos bem aqui. Prontinho. E o que que você achou? Que bom que você gostou. Muito bem. Muito, muito, muito bem. Muito bem, pessoinha. Muito bem, pessoinha. Chegou aquele momento onde a gente se despede. Que se despede. Chegou aquele momento. Chegou aquele momento. Chegou aquele momento. tudo, 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 tudo certo. Mas, caso isso não aconteça, a gente tenta novamente no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, porque você consegue, eu confio em você. Tchau. Tchau.